É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais um Toze de uísque pra comemorar a vitória Puro sem mistura que meu corpo até esquenta É que eu me lembrei que foi difícil a trajetória Quantas vezes triste caminhei andando embaixo do relé E quer dar acertos e erros, ensinar a ser mais forte Adquira experiência, faz ou não conta com a sorte É que hoje eu acordei com sede de vitória Misturei no copo, engoli seco Costumei a amargo um pouco doce, muito saboroso Uma combinação de força de vontade com desejo Tá ligado né, GM? Nós tem foco e não para Tomei um banho de loja, fiz minha cara Tô com ficha, passo a aposta, real dólar Cédula, cédula, as notas Tamo em busca das notas www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro E nóis abisca as avenida, na noite paulista E elas vem com nóis porque sabe magal é vida Nóis joga no D e abre o teto Marolando mais um bezinho Malotado, perfumado e com dindim Um gole de royal do puro pra mim Nóis tá com as folha na peça inimigo do fim E a culpa é sua Hoje nóis só quer viver em paz As puta não sai do pé do pai Que nóis se jogou e foi atrás Seja euro ou dólar, nóis que é www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco Hashtag rockaria Nóis é o hype da mid pra ela Nóis é o forte Eu até tô secando, costurando as avenida O coração do Coringa tá igual gelo no copo E nem olho pra foto Me lembrei das antigas cenas Quem me deu a mão Foi quando eu senti a sede, a fome do pão E agora hoje em dia quer a minha atenção Não, 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 não Engajamento violento Pesquisar lá quem é os cara do momento www.tocovento .com.br Nós que rouca, né amor? Vou de foguete CQF nesse luar E o cabelão dela tampa na placa da garuba Vou tranquilão, com a mão no guidão Sem peça rabiscando nas madrugas www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco Não tô nessa vida de passagem Mas nada me perde, deu pra sair levando uma por aí Penúltimo mês do ano nascia um gênio Exatamente no dia 12 de novembro Da onde vem, tanto engajamento que faz dinheiro Na pista e a bandida implora pedindo vinténs Patinha é de muito, mas é pouco assunto Minha caminhada não tá exposta no Google Sem querer querendo eu fiz o jogo virar No tempo do homem a vitória é daquele jeito Não gosta de mim não é defeito Porque ninguém é perfeito Vai ter que me aturar Desce mais garrafa Não ligo pro preço Nós não tinha nada, foi tudo na raça Vitória dobrada e ela está pedindo no pelo www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco É o GM do beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma